E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo, mais uma DR está formada E agora foi aquela DR que a Dybala sempre pediu, Carol, aí ela desempatou mais moço e colocou seus ex-amigos Que é Dybala, Dybala e Elisa, e agora a DR está formada com Brenda, Matheus, Adriana, Albert, Dybala e Elisa Isso mesmo gente, Brenda e Matheus votou em Carol e Mussuzinho Dybala votou em Carol e Mussuzinho Haddad votou em Dybala e Elisa, e Adriana e Albert votou em Carol e Mussuzinho Aí teve aquele empate, 2x2, Brenda desempatou, mas Matheus e acabou votando em Mussuzinho Mas Mussuzinho era o casal power e teve o poder, e escolheu Haddad para votar mais uma vez Haddad votou em Dybala que empatou 3x3 E Mussuzinho, que era o casal Paula mais Carol, desempatou e colocou Dybala na DR E aí gente, o que você achou dessa formação de DR? Quem é que vai ser eliminado? Será que Dybala vai tirar Albert e Adriana como ele sempre diz? Deixa aí a opinião de vocês no comentário e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!